Agora eu vou falar de uma marca top e eu já vou aproveitar, né, que eu não sou boba nem nada, eu tenho um top caçador aqui na mesa e eu já vou fazer esse gancho que vocês estão esperando. João, o que uma Wetherby faz em uma caçada? Qual que é o diferencial dela? A Wetherby já nasceu na mão de caçador, né, histórico de caçador. A Wetherby é considerada, na linha de rifles, por exemplo, ela é considerada, na categoria delas de rifles até mil dólares, ela é a top ten no mercado americano. E a gente está aqui com as semi-auto. Upland. Upland, uma 12 semi-automática. Fala aí das características que eu não lembro de todas, o Stefan. É, capacidade 4 mais 1, 28 polegadas. 28 polegadas, coronha de Nogueira. Coronha de Nogueira, acabamento dela é fantástico. Gatilho dourado, trava. Gatilho dourado, zingrenado também dela é bem diferenciado. Ferrolho rotativo, no mesmo estilo Benelli. Ela é inércia também. Essa é inércia, não é gás. Então ela cicla bem mais, vamos lá. Cartucho 24 gramas não foi feita para calibre 12 semi-automática. Vai ciclar? Vai. Em alguns casos pode dar problema de alimentação. Em especial armas de inércia, tá? É, até porque são testadas com munições completamente diferentes, né? Zingrenado, top de linha. Topíssimo. Soleira super confortável. É, os acabamentos, dá para ver já a qualidade. É, arma não tem detalhe, né? Quando você olha, não tem um ponto que você acha... Ah, ela é câmera 20... É, câmera... É magma. É, três colheradas. É, câmera magma. Esse é um dos três modelos? Esse é um dos três modelos. Inclusive, tem outro modelo aí para a gente? Ah, aproveitando, antes que a galera vai pegar aí... Vamos falar do preço dela? Vai aparecer aí na tela para a galera. Então, o preço dela, ela está com... É 20%, não é 20%, né? Ela dá 10 mais 10, é isso, né? Isso. Então, resumindo, 19% de desconto, tá? Então, está na tela aí o preço que ela fica no valor à vista. E já o valor a prazo dela, né? Esse já é o valor, né? Com os descontos. Valor já com desconto. Assim, nesse preço, essa qualidade de arma aqui hoje é difícil de encontrar, tá? Ainda mais depois dessa alta que teve. É uma arma que dispensa comentários, né? É, assim, qualquer coisa que a gente falar aqui, a gente vai ser redundante. Camila, por favor. Está chegando a sintética. Essa aqui, ela é toda sintética, né? Coronha, né? Acabamento sintético. O alumínio mesmo, o trabalho do outro. Ela é mais... Vamos dizer que ela tem menos detalhes, né? É uma arma mais pra pancadaria, que nem desvou. É, pra massa, joga. É aquela que se caiu no banhado quando você está no pato lá no Uruguai. E se não dá bola, você passa uma água e continua descendo sarrafa. Eu não sei que pegar um... Assim aqui. Aí ela fica... Pra quem gosta dessa modalidade que eu acabei de falar, quem gosta de visitar nossos hermanos, olha o detalhe da camuflada. Pessoal, de novo, todas as armas foram checadas, a gente está garantindo que não tem munição. Infelizmente, não tem como não quebrar ângulo. Provavelmente, os instrutores de tiro estão ficando doentes com nossos movimentos aqui. Mas a gente sabe da responsabilidade e tudo isso foi checado. Olha o camuflado dessa arma, gente. É linda, linda demais. É um real tripalha, é incrível, tá? Isso aqui some. Tem que cuidar onde deixa no banhado, porque senão é capaz de não achar mais. Não achar mais. E pela câmera, às vezes, não dá pra ver, mas assim, o acabamento delas é fora de ser. Reforçando que a gente está enviando fotos, a gente está enviando constantemente fotos dos produtos lá no nosso grupo do WhatsApp, que está no chat. Então, se você quiser entrar, ver mais detalhes, a gente tem um vídeo também aqui no nosso canal no YouTube só sobre as espingardas da Weather. Então, você pode acessar depois da live, não agora. Essa aqui também, 24 polegadas. Também o trabalhado dela, exigrinado, é bonito. É encosto de bochecha. Encosto de bochecha ajustável, né? Consegue ajustar na tua altura. Sobreposta. Cinco opções de choke, ela vem, tá? Essa aqui também já vem com cinco opções de choke. Olha o sistema de fechamento dessa arma, tá? Eu não vou fazer propaganda de graça pra concorrência, mas o que lembra ela? Trava dupla, é difícil, provavelmente vai ser difícil ver. Mas o sistema de encaixe aqui é de uma arma bem mais cara do que ela. Ela tá toda firmona ainda, né? Fica até difícil fechar, né? Extrator automático. A arma é sensacional. Pra quem tá começando no trap, uma aquisição. Até mesmo, não só no trap, né? Alguém que visita os campos uruguaios atrás das perdizes ou até mesmo de pato. Pato dificilmente o pessoal usa arma de repetição, né? Mas essa vem com acabamento em verniz, tá? Arnal é um xodozinho. Tá faltando uma dessa, eu acho, por meio a você. Tá faltando uma dessa, eu acho, por meio a você.